Olá, agora nós vamos aprender como construir uma questão do tipo completa e com as palavras que faltam. Em nossa disciplina, vamos ao banco de questões, criar uma nova questão e vamos escolher a questão do tipo escolha as palavras que faltam. Adicionar. Escolho a categoria, ela é do tipo objetiva para a nossa classificação aqui e o nome que eu vou dar é questão 04. Aqui é o enunciado. Já já eu explico por que o enunciado está dessa forma, com números entre colchetes. Vou copiar. Aqui no feedback não vou marcar nada e vou deixar desmarcada a opção embaralhar. Por que que os campos em branco estão com este símbolo? Porque é desta forma que o Moodle vai associar que neste campo a resposta correta é o que você vai preencher aqui que está identificado então por este código. Óbvio, quando o professor vai construir uma questão como essa, esse é o espaço em branco. Aqui somente é o código que você tem que colocar, né, sempre o número entre colchetes para que o Moodle possa fazer esta identificação. Então agora basta fazer a associação correta aqui. Qual que é a opção 1 ali do preenchimento correto? É professor. A opção 2 é administrador. E a opção 3 é alunos. Então o Moodle vai fazer a leitura aqui. O correto é o aluno escolher a opção professor aqui. O correto é escolher a opção administrador aqui. E aqui a opção correta é alunos. Não tem problema deixar opções em branco. O Moodle desconsidera. E se eu precisasse mais, eu criaria mais opções também. Basta salvar esta mudança. É importante que o professor faça a verificação da questão na pré-visualização. Olha como o aluno vai enxergar esta questão. Vamos preencher as lacunas para ver se montamos a questão da forma correta? Os usuários com o perfil de professor são os responsáveis pela administração dos cursos a eles designados. Aos usuários com o papel de administrador, cabe a organização, criação e atribuição dos cursos aos professores. Aos alunos, cabe o papel de realizar e cursar as disciplinas em que estão matriculados. Os alunos não possuem permissão para editar recursos e atividades dentro do Moodle. Apenas envio. Vamos enviar e finalizar. Verificar se está correto. Opa, sua resposta está correta. Então, perfeito. A questão está montada. A questão está correta.